Comida brasileira, sensível e sensorial, é assim que eu defino minha culinária. Sou cafira, mas você também pode me chamar de fitó. Venho lá do Piauí, mas hoje eu chamo São Paulo de casa. Carrego comigo influência sertaneja e muitas memórias afetivas. Eu pinto, eu bordo, eu desenho, eu cozinho. Conheça a minha filosofia. Tu que tá assistindo aqui o Filosofira, deve de estar pensando, menina, essa mulher se alimenta bem, né? Mas nem sempre foi assim, tá? Eu já tive uma relação não muito saudável com a comida. E nesse gancho, aproveito pra lembrar de Hipócrates, que dizia que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Acho que era isso. Hipócrates já foi pra mais de 2.400 anos, viu, minha gente, essa frase? Mas olha como a gente acaba repetindo os mesmos padrões e se auto-sabotando e às vezes descontar isso na cumilança. Ou se alimenta muito mal mesmo, tá? Quando decidi mudar um pouco meus hábitos, eu primeiro comecei com terapia, me exercitando e por último veio toda uma reeducação alimentar. E foi nesse processo de resignificação do meu novo eu e da mulher que eu quero ser e vou ser que as marmitinhas entraram na minha vida, tá? Então eu levo sempre frutas, snacks, a minha marmitinha com a comida, às vezes até um vinhozinho. E foi aí que o Filosofira também nasceu. Tu crê nisso? Porque com isso eu comecei a pensar na comida de forma mais prática, mais rápida, mais colorida e mais saudável, que eu possa levar comigo pra qualquer lugar. Hoje tu vai aprender aqui nessa cozinha opções de comidinhas que vão te acompanhar pra onde tu precisar, mulher. Hora de comer não vai ser mais um perrengue não. A gente vai fazer três saladas, um quibe de abóbora e um escondidinho de carne de sol. A gente vai começar pela salada base, o que vai mudar ela bastante são os três molhos que eu vou te ensinar também a fazer aqui, tá? Ela pronta, tu vai poder colocar no teu pote de vidro, no teu potinho, na tua sacolinha e levar pra onde tu quiser. Pro trabalho, pro piquenique, pra casa do teu boy, da tua namorada, fique avontes. E a base da nossa salada tu vai adorar, porque tu já conhece ela muito bem. Ela tá na nossa casa, nos lugares que a gente vai, até mesmo nos bazinhos que a gente frequenta. Um pé de alface americana, rúcula, tomatinho e duas cenouras. E a base da nossa salada. A base da nossa salada tá pronta e a gente vai começar pelo molho Caesar. Eu adoro esse molho, ele é bem fácil de fazer, tá? Vamos bater no liquidificador a maionese, o queijo, o limão, o alho, um pouco de azeite e as anchovas. Se você achar anchova um pouco cara assim, como a minha, você pode comprar na feira que é mais barata. Se você quiser uma versão vegetariana, você pode abrir mão dela. Mas também pode substituir por um pouquinho de sardinha, tá? Vai ficar bem legal também. Música Tá pronto o nosso molho, tu viu como foi rapidinho? E agora a gente vai montar a nossa primeira salada. Eu tinha esse frango em casa, que eu fiz ontem pra almoçar. Já grelhei dois pedaços, justamente porque eu já sabia que ia montar uma salada pra sair depois. Tá aqui meu alface, meu tomatinho, meus croutons e meu molho. Vou começar cortando mesmo com a mão, meu alface. Música Eu gosto de bastante molho, então vou ser bem generosa, mas aí fica a critério, né? Música Então eu tenho um saquinho, eu costumo ter esses saquinhos aqui em casa, tipo saquinho de feira, eu compro de rolo, vale a pena. E eu vou colocar aqui e levar. Esse crouton aqui, gente, eu fiz com um pãozinho francês que eu tinha aqui em casa. Você pode fazer com qualquer pão que você tiver, tá? É só quebrar o pão com a mão ou com a faca e colocar no forno com azeite. Música Pronta para o próximo molho? Música Para a próxima salada a gente vai fazer o novo molho também, tá? Vamos usar tahine, azeite, limão e alho, vai ficar maravilhoso. Música Música E para a segunda salada, além de alguns ingredientes da nossa base que a gente fez lá no comecinho do programa, eu vou adicionar o grão de bico e o pepino, tá? Hoje eu vou usar o em lata que eu acho super prático, eu tô num dia corrido. Mas se você quiser fazer o seu, é de boa também, vai ficar perfeito. Quando eu vou montar assim num pote de vidro, eu gosto de alternando as camadas, tá? Para o molho ficar em toda a minha salada. Música Como eu falei no começo do programa, isso aqui é uma base de salada. Então esses novos ingredientes que eu trouxe, são os que eu tenho em casa, mas você pode usar os seus também. Se você tiver um pedaço de frango na geladeira, um falafel ou crouton, pode colocar que vai ficar ótimo. Música Prontinho o teu lanche, para tu comer onde tu quiser. Olha que gostoso. Música Para o nosso terceiro e último molho de hoje, tá? Não quer dizer que ele não é tão especial quanto os outros, por conta que ele é o terceiro. Na verdade, pra mim, ele é o mais especial, porque eu adoro essas palavras. Laranja, balsâmico, mel e azeite. Nossa, meu coração chega a aquece. Música Ai gente, eu vou ser bem generosa no mel, que eu gosto muito. Música E, tá? Sempre eu esqueço, né, do sal, mas aí depois eu lembro, gente. Então, ó, uma pitadinha de sal. Música Pronto! E para a nossa terceira salada, eu trouxe três ingredientes novos, tá bom? A quinoa, que eu já tinha cozida na minha geladeira, ovo cozido e queijo. Eu adoro a quinoa, tá? Ela é um alimento super rico, é um super alimento, na verdade. Como diz minha avó, faz bem pro coração, por músculos, pros ossos, pra tudo. E é rica em proteína também. Se tu não tiver nenhum desses três ingredientes na tua geladeira, pra tua salada, não tem problema. Tu pode botar um cuscuzinho que já tá pronto de manhã, um macarrão parafusinho integral que fica delicioso. O queijo, tu pode substituir por outro queijo. Ou, deixa eu pensar, presunto, peito de peru também vai ficar uma delícia. E os ovos, você que sabe, se você quer botar ou não. Eu gosto muito de ovo, então assim, de verdade, eu como bastante ovo na minha vida. Bora montar a nossa salada? Vou fazer uma caminha de quinoa. Gente, eu já falei aqui no outro programa, né? Que eu amo salada. E o melhor da salada é como tu viu aqui. É infinitas possibilidades. Isso é muito maravilhoso. Mas imagina, você tem uma refeição ou tem um prato que você pode fazer com quase tudo ou com tudo que tu tem na tua geladeira. Isso é fantástico. Ah, o molhinho eu vou levar separado. Mulher, tu já anotou as receitas desse episódio? Pois corre bem ali na tua mesa, pega o teu papel e tua caneta e anote, viu? Porque essas receitas vão te ajudar muito no teu corre, tá? Inclusive, quando a grana ficar curta no final do mês. Que a gente tem que se virar nos 30 pra se alimentar bem. Pois eu vou mostrar agora um quip de abóbora que é, ó, facinho de fazer e muito bom. Porque ele é completo e delicioso. Tu vai adorar. Bom, bora começar, mulher. Aqui já tá o trigo, minha xícara, isso aqui é o que vale a uma xícara, tá? E minha água já tá quente. Vou pegar uma medida de xícara. E vou deixar hidratar por 20 minutos, tá? E vou cobrir com o meu prato, mas pode ser com um pano de prato também bem limpinho. Enquanto tá hidratando o nosso trigo... Nossa, foi difícil de falar isso, hein? Eu vou cortar a cebola e o alho. Vou colocar primeiro a cebola, quando ela refogar bem, começar a murchar, aí que eu coloco o alho. Dá aquela mexidinha. Não sei por que eu falei assim, gente. Me deu vontade de falar mexidinha. Nosso refogado tá pronto, está lindo, está delicioso. E agora eu já peguei minha abóbora do forno. Vou botar aqui, abrir. Nesse momento, cuidado, tá, gente? Que saiba fogo. Com muito cuidado, pra não queimar a sua mãozinha. Não seja afobada, viu? Coloca no teu recipiente, traz bem pra pertinho de ti, viu, mulher? Vou pegar meu alho falado. Eu vou acrescentar um pouco de zatar, ou zata, né? Eu sempre fico na dúvida como fala. E pimenta síria. Se você não tiver o zatar ou zata lá em casa, você pode colocar cominho e um pouco de alecrim. Bem picadinho, que vai ficar uma delícia. E se não tiver a síria, pode ser a pimenta do reino mesmo. Com um bocadinho de sal. E vou picar uma salsinha, né? Pra dar um verdinho também e muito mais sabor. E mais sabor, aliás. Mistura bem. Ah, eu sempre quis falar isso na TV, minha gente. Eu já tô aqui me deliciando, porque eu sou dessas, viu? Mas tu não fica vexada como eu, não, tá? Tu espera pra juntar com o trigo. Vai ficar maravilhoso. Vou dar uma passadinha aqui com o garfo pra soltar o trigo. E misturar. Agora a gente vai fazer o recheio com ricota e ricota. Creme de ricota e ricota fresca, é isso. Ah, e um pouquinho de hortelã. Eu vou debulhar a nossa ricota aqui. Hoje você deve estar pensando, rapaz, ela tá gaiata. Hoje eu tô mesmo, é verdade. Desculpa aí, tá? Creme de ricota. Hum! E um bocadinho de azeite. E sal, viu, minha gente? Eu sempre esqueço, mas o final... É bom que eu... Acho que eu esqueci, mas eu não esqueci. Porque eu acabo me lembrando. O recheio tá pronto e a gente vai pra montagem agora. Vou dar uma untada com azeite e eu vou intercalar as camadas. Uma de kibe, uma de creme e outra de kibe. Pronto. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Confesso que estava namorando com o meu quibe, tá? O forno já está pré-aquecido e a gente vai deixar por 40 minutos ou até ficar bem douradinho. E agora a gente vai fazer um clássico da cozinha brasileira. Da minha casa, da tua casa, da casa de todo mundo que eu conheço, tenho certeza. Um escondidinho de carne de sol. E ó, não é carne seca não, é carne de sol. Inclusive, vou ensinar a fazer. Para essa carne de sol, ó minha gente, presta atenção no entusiasmo que eu estou. Para falar de carne de sol, eu amo. Para essa carne de sol, eu vou usar um bife de contra filé, dar cortes superficiais e temperar. Temperar acho que não é uma palavra, salgar, tá? E você vai salgar como um bife normal que você fosse fazer na sua casa. Depois desse processo, eu vou estender ela numa grelha. Enquanto eu estiver fazendo outras coisas na minha cozinha, eu vou deixar essa grelha num cantinho, tá? E à noite, coloco na geladeira essa carne. No outro dia, já está pronta para o consumo. Música E para o purê do escondidinho, eu fiz o meu de macaxeira. Eu sei que eu não sou nem besta, né? Mas tu pode fazer em casa com batata, cará. Como chama? Batatinha barua também dá super certo. Tá aqui cozida a macaxeira, tá? Eu sugiro que tu compre sempre na feira, porque é mais certo dessa macaxeira ser boa mesmo, tá? Não esquece de tirar o meinho dela depois que tá pronto, tá bom? E vou colocar no meu bowl e ela vai virar o purê. Música Aqui em casa, eu já como ela assim, só com a manteiguinha de garrafa, viu? Para a merenda da tarde, com cafezinho, é bom demais. Agora eu vou pôr um pouquinho de creme de leite no purê. Isso é opcional, tá? Se você não tiver fim de porco, não precisa. Música Eu gosto de um purê mais rústico, então depois que eu misturar aqui, eu vou só vir acertar com o garrafo. Mas você pode fazer no liquidificador também, se você gosta de um purê mais liso. Música O purê tá pronto e presta atenção como ficou a minha carne de sal, olha que maravilha. Vamos fazer, vou cortar ela bem picadinha, tá? Música A carne de sal tá picada, cortei bem picadinha, viu minha gente? Melhor assim. E agora a gente vai para o refogado. Eu vou usar a cebola, alho e um pouquinho de tomate pelado. Música Música E pimenta dedo de moça. Música A carne de sal já tá refogada, deixei por pelo menos 15 minutos, tá? Até que ela fique bem apurada nos sabores. Vou colocar um pouco de tomate pelado e coentro picado. Música Música Nossa carne de sal já tá pronta, eu queria que tu estivesse aqui nessa cozinha comigo, pra sentir o aroma que tá aqui, pra sentir o aroma que tá aqui dentro, gente, tá muito bom. Agora eu vou pra montagem, vou colocar a carne de sol, o purê de macaxeira e o queijo coalho, depois vai pro forno pra gratinar. Música Música E agora o queijo, vou ser bem generosa. Música Que ela espalhadinha com a mão, pra ter queijo em toda a superfície do teu escondidinho. Gente, eu tô tão feliz de fazer um escondidinho aqui no programa. Eu gosto tanto, parece bobo, né? Uma comida do nosso dia a dia, mas que pra mim traz muita memória afetiva, tá? A casa de minha avó faz muito, assim, e eu tava aqui montando e pensando, até me perdi um pouco, porque eu fiquei pensando nesses momentos que eu tenho na minha casa. E agora a gente vai assar. Eu vou colocar o escondidinho no forno por mais ou menos 20 minutos, ou até que o queijo esteja todo gratinado. Música Hoje tá quente São Paulo e eu que não sou besta e nem boba, eu desci aqui no meu prédio pra comer minha marmita e tomar o meu bom vinho, tá? Se tu gostou das receitas de hoje, das dicas também, curte, comenta e compartilha. Não seja boba não, faça a sua também. Um cheiro e até a próxima. Música 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 Música